Eu sinceramente acho que você já pode começar esse vídeo deixando o teu like, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito, ativando o sininho de notificações se você não estiver ativado e me seguindo no seu sucesso se você não me segue, porque temos mais um unboxing. Eu sei que vocês amam e eu sei que eu sempre prometo que eu vou parar, que eu não vou mais comprar, mas eu sempre compro. E olha que nessa Book Friday, eu achava... Gente, o vídeo vai ser bem direto hoje, tá? Porque nem tem muita conversa, nem faz muito tempo que eu fiz o último unboxing, né? Porque realmente eu não paro. E eu realmente achei que nessa Book Friday eu não ia gastar, porque eu estava sem dinheiro e sem limite no cartão. É um ótimo motivo pra ninguém gastar. Mas minha mãe falou, pega meu cartão, pode usar. Aí eu comprei. Então vamos lá para os livros. Primeiro... Ai, meu Deus! O primeiro livro é Solteza Real, da Rachel Hawkins. Eu não lembro quanto eu paguei, não faço a mínima ideia, então eu vou colocar aqui na descrição pra vocês. Se eu não me engano foi R$22,00, mas eu não lembro. E eu achei o preço bem ok. Eu queria muito ele, porque eu já tenho o 1. Então eu queria ele. E é isso, gente. Gostei. Eu achei ele lindinho. Achei a capa maravilhosa. E eu tô muito ansiosa pra ler essa duologia. Eu acho que vai ser algo bem gostosinho, sabe? E eu espero gostar. Próximo pacote vai ser um vídeo bem breve, tá, gente? Vai ser algo bem curtinho mesmo. Próximo. Esses aqui são os livros que já chegaram. Amanhã vai chegar mais três. Aí amanhã eu termino de gravar pra vocês. É porque eu já tava gravando aqui outro vídeo. Ai, quer saber? Vou logo gravar a primeira parte do unboxing e depois eu gravo o resto. Ai, que medo de se cortar o livro. Eu não lembro qual é esse. Gente, ele é enorme! Eu achava que ele era muito pequeno. Gente, esse livro foi R$12,00. R$12,00. Gente, ele é enorme! Eu vou pegar o outro livro do Dan Brown que eu tenho pra mostrar pra vocês. Gente, olha a comparação. É bem menor. Gente, eu amei! Eu não tô reclamando, não. Eu achei ótimo, porque foi R$12,00. Eu achei muito barato. Eu fiquei, cara, esse livro vai ser muito pequeno. Mas não, ele é enorme! Eu amei! Esse livro aqui do Dan Brown, ele... Cara, ele meio que perdeu o posto dele de livro preferido. Mas ele ainda é muito especial pra mim, porque eu li um romance cristão que eu gostei muito e que foi Corajosas. E me marcou muito. E, tipo, tem várias características que eu gosto. Mas não tem como, cara. Esse livro aqui, ele é muito, muito bom. Ele mistura muita coisa. Mistura política, mistura ficção científica, mistura romance. Ele é muito bom. Tipo assim, eu amei a narrativa do Dan Brown. Não é uma narrativa tão fácil. Eu achei algumas... Algumas partes da narrativa, assim, meio chatinhas. E aí, quando eu vi que esse livro aqui tava em promoção, eu resolvi comprar, porque eu gosto do Dan Brown. E Fortaleza Digital, essa capa, me chamou a atenção. E tava R$12,00 também, né? Que eu preciso falar, inclusive, que, tipo... Nessa Book Friday, eu tinha uma super expectativa. Porque, tipo, lá na... No Esquenta, teve um livro caríssimo que tava saindo por R$4,00. E eu falei, cara, eles vão arrasar nessa Book Friday. E não. Tipo, sempre eles fazem isso. Eles colocam uma oferta muito maravilhosa no primeiro dia. E aí, depois, tipo, fica tudo a mesma coisa, sabe? Os mesmos livros que sempre baixam de preço baixaram. Então, assim, eu me decepcionei bastante. Mas, pra quem se decepcionou, eu até que comprei muito. Amanhã chegam os outros três livros. Eu vou abrir mais um pacote aqui, que tem dois. E amanhã chega três. Então, ao todo, eu comprei sete livros. Que foi bastante, né? Apesar de o preço não estar tão interessante. Os que eu comprei, eu achei um preço muito interessante. Muito bom. Tirando esse da sua alteza real, eu acho, né? Que é o nome. Aquele azuzinho que eu mostrei pra vocês. Eu achei que... Até que tava ali na mesma faixa de preço. Mas, depois, eu resolvi comprar. Porque eu quero ler o primeiro e eu já quero engatar lendo o segundo. Cara, o que eu achei que o livro... Eu achei que o livro do Dunbrau ia ser pequeno. E eu achei que o livro que eu comprei do John Grisham ia ser grande. Porque o outro livro que eu tenho do John Grisham, que é Justiça a Qualquer Preço, ele é maior. Ele é mais ou menos igual o do Dunbrau. E esse aqui veio pequenininho. Tipo o do Dunbrau que eu tenho. Tipo, meio que veio vestido. Eu vou tentar achar o livro do John Grisham que eu tenho pra comparar os tamanhos. O livro que eu tenho do John Grisham é o livro que eu comprei. Tudo invertido, mas tudo bem. Também gosto da narrativa do John Grisham. O John Grisham, ele escreve muita ficção envolvendo a área jurídica. Então, com advogados, com juízes e afins. E esse livro aqui eu queria há muito tempo. E eu só achava ele de, tipo, 50 reais. 40 ou 8 reais. Era muito caro. E eu peguei 16. Então, assim... Achei uma compra que valeu muito. Porque eu queria muito esse livro há muito tempo. E, basicamente, eu vou ler aqui pra vocês mais ou menos como que é a história. O dossiê Pelicano é um trilê instigante que trata do lado sombrio e corrupto das mais profundas estruturas do poder. Eu amo a narrativa do John Grisham. Numa mesma noite, dois juízes da Suprema Corte Americana são assassinados em cidades e circunstâncias diferentes. Apesar de o país inteiro exigir respostas, não há nenhuma pista em relação à motivação pelos crimes. Intrigada com o mistério, Darby Shaw, uma brilhante estudante de direito em Nova Orleans, decide buscar evidências por conta própria. Ela descobre uma possível conexão entre as vítimas que aponta para um nome inesperado. Algo tão improvável que ela mesma duvida do dossiê que produziu. Quando pessoas muito próximas da Darby começam a morrer, fica claro que ela chegou perto demais da verdade e que agora a sua própria vida está em perigo. Em fuga, Darby não tem escolha se não confiar num de seus repórter, Great Great... Não sei falar esse nome. Ele só está interessado em encontrar seu próximo grande furo, mas é o único que pode ajudá-la a revelar a conspiração por trás dos assassinatos. Eu gosto muito da narrativa do John Grisham porque ele prende muito. Ele sabe misturar ali um thriller com suspense e ao mesmo tempo falar muito de corrupção. E assim, é muito bom, cara. Tipo, nesse livro aqui, Justiça a Qualquer Preso, os protagonistas vão fazendo uma sequência de burrada, de merda que eles vão fazendo na história, de erros que eles vão cometendo. Só que tu não consegue não torcer para os protagonistas. É muito cativante. A narrativa dele é muito boa. E assim, eu estou muito ansiosa por esse livro há muito tempo. E agora que ele chegou, eu acho que eu vou pular todas as minhas leituras para correr para ele. Porque, cara, o Leon John Grisham, a narrativa dele é interessante. Se você é uma pessoa que é interessada pela área do direito, você vai amar. Tipo, eu amo investigação, eu amo essa área do jurídico e tudo mais. E quando a gente vem para uma ficção nesse ramo, nossa, é muito precioso. É muito bom. Vou falar agora aqui para vocês um pouquinho em relação ao livrozinho do Dan Brown, Fortaleza Digital. Que fala assim, A Bela Matemática Susan Fletcher. Eu amo os livros do Dan Brown, porque ele sempre tem uma galera muito inteligente. Nesse aqui, Ponto de Impacto, ele tem um cara que é oceanógrafo, oceanógrafo, que estuda oceano, não sei o termo. Ele tem outro lá que é glacióloga, que estuda gelo. Tipo assim, é uma galera muito inteligente, sabe? Mistura muito cientista. Tipo, é muito bom. E a narrativa dele é muito boa. Deem uma chance para o Dan Brown, porque é muito bom. E aí, basicamente, fala aqui, Prezo numa teia de segredos e mentiras, sem saber em quem confiar. Susan precisa encontrar a chave do engenhoço código para evitar o maior desastre da história de inteligência americana, para salvar a sua vida e a do homem que ama. Isso que eu acho brilhante no Dan Brown. Ele consegue trazer ali um romance e enredos, sabe? De relações, mas ao mesmo tempo deixando a trama ainda mais, sabe? Significativa. Tipo, cara, leio no Dan Brown, principalmente Ponto de Impacto. Esse livro aqui, ele não tem o hype que merece. Aliás, ele não tem hype nenhum, porque eu nunca vejo falarem dele. O último livro que eu tenho aqui é Stalker. Eu tô muito, muito, muito na vibe do suspense, do terror, dos crimes, da investigação. Eu tô muito mais na vibe. Eu acho que eu tô me cansando um pouco de romance. Só que como aqui no canal eu gosto muito de falar de romance, porque eu realmente gosto de falar de romance. Só que às vezes, gente, é chato assistir a mesma coisa sempre. Tipo, tu já sabe o que vai acontecer. Isso me irrita um pouco, sabe? Essa previsibilidade. Tudo bem que às vezes tudo que a gente quer é assistir um clichê. Mas às vezes cansa, sabe? E aí eu resolvi que livros eu não ia comprar nada de romance. Só comprei esse aqui de romance, tá? Não, mentira. Eu acho que eu comprei mais um de romance. E aí eu comprei... Vocês vão ver na próxima parte do vídeo que eu vou pegar os outros três. Mas a maioria dos livros que eu comprei, como vocês podem ver, é suspense, é thriller. Porque eu real tô nessa vibe. E aí nesse livro aqui, Stalker, eu acho que o título já fala muito sobre o que se trata. Mas vamos lá que eu vou ler aqui atrás pra vocês. Quando Fig Cosbury comprou uma casa na West Barrett Street, sua maior motivação não foi pelo amor ao bairro ou ter se apaixonado pelo imóvel. Era pra ficar mais próxima de tudo que ela deseja. O marido, a criança e a vida que pertence a outra pessoa. Cara, muito bom. Com os olhos fixos na família Avery, Fig se insere gradualmente na rotina de Jolene, Darius e sua filha, Mercy. E não para por aí. Fig invade a privacidade familiar e logo acredita que pode assumir definitivamente o lugar de Jolene. Ela persegue, copia, manipula, cobiça, usa táticas e cenas a cada momento. Toda Stalk tem um objetivo. Para Fig, nada deve ficar em seu caminho. E se você descobrisse que este livro é baseado em uma história real? Não, não. Sério, não se deu real? Eu não sabia. Gente, vocês querem vlog de leitura dele? Porque aí se eu fizer vlog de leitura, depois eu trago a minha opinião e posso contar também a história real que esse livro foi baseado. Tipo, explodiu minha cabeça agora. Enfim, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto. Pra vocês daqui a pouco, mas também vai ser só amanhã quando os outros três livros chegarem. Mostrando pra vocês quais são os últimos livrinhos. E é isso. Até daqui a pouco. Voltei e chegaram mais livrinhos aqui. Eu acho que já chegaram os três últimos juntos. E eu vou ver aqui agora com vocês. Vieram os três já. Três bebês lindos. O primeiro... Nossa, que livro grande. Eu tô me surpreendendo muito com o tamanho dos livros, né? Que eu não sabia... Nossa, que livro pequeno. Gente, esse aqui é muito pequenininho. Irmãos Green, Hans Christian Anderson. De onde vêm as princesas? Os contos que deram origem às histórias mais amadas do cinema. Eu achei isso uma gracinha. E ele vem com um brinde. Eu já vou abrir. Eu raramente abro os livros junto com vocês. But eu vou mostrar o brinde que vem junto. Ai, que difícil. Pera aí. Olha que fofinho. Muito lindo. Enfim, gente. Achei uma gracinha esse livro. Olha que coisa mais fofa. Isso aqui dá pra ler num dia. E eu farei. O próximo livro foi um livro que me chamou muita atenção. Eu não lembro se eu já tinha visto ele. Já tinha tido interesse. Mas me deu interesse. Na hora que eu vi. Quando eu olhei pra capa. Eu falei. É um romance cristão. E eu quero ele. E o que me chamou atenção foi o violão. Vocês sabem que eu amo livros de romance que envolvam música. Não precisa nem ser romance. Mas se envolvem música. Eu já tô gostando. E aí, tipo, a sapatilha de balé. Que me chamou muita atenção também. E bem sei que tudo pode. Eu já peguei a referência que era um romance cristão. Por causa do título. E aí, tipo, me chamou muita atenção. E a história fala assim. Amar não é nunca ferir. Amar é voltar e ajudar a curar. Cecília se apaixonou por Ian. Sim, ela só o viu cantando na internet. Mas quem disse que um grande amor não pode começar assim. Quando ela parece ter justamente uma chance de se aproximar dele. O impensável acontece. Revirando seu mundo. Como nunca antes em sua vida. Cecília passará a questionar tudo. Desde o que... Desde o que... Desde o que quer com Ian. Até a fé que herdou de seus pais. Em todas as reviravoltas que sua própria vida passa. E ela é pega no embalo. E não sabe o que fazer pra ajudar Cecília. Parece que esse grande amor está fadado ao fracasso. Mas quem será aquele cujos planos não podem ser frustrados? Ai gente, sério. Estou muito ansiosa pra ler esse aqui. E vou ler em breve. Ele tem cara de ser um livro que a gente lê rapidinho. É um tamanho bem ok. E eu gostei. O último livro que eu achei que tem... É grande. Eu pensei que ele fosse bem fininho. É Textos Cruais Demais para Serem Lidos Rapidamente. Que é do... Eu esqueci o nome dele. Gente, eu esqueci o nome dele. Eu não vou abrir agora aqui. Vocês querem que eu abra? Aí eu vou abrir. Porque esse aqui eu vou... Vai ser um dos que eu vou ler primeiro também, né? Porque é... É poesia, poema, sei lá. Olha que legal, criança. Ai. Eu amo livro assim. Eu amo ficar lendo esses negócios. Sabe? Eu amo. Eu li um dia desses, tipo, de uma vez só. Sentei pra ler e li tudo. Porque eu amo esses livros assim. E eu achei que ele fosse bem menor. Mas ele é bem grandão. E eu amei. E eu queria achar o nome do autor. Mas é um autor que eu já li alguns textos dele. E eu gosto muito da escrita dele. Mas eu não tô achando o nome dele. Mas é isso, gente. É esse livrinho aqui. Esses foram os livros que eu comprei na Book Friday. Se você gostou do vídeo, já se inscreve. Já deixa o like. Já ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima, pessoal. E... É isso. Até a próxima. Pesquisa do Futuro vindo aqui falar com vocês. Só pra mostrar pra vocês o quanto que eu economizei. Porque, assim, gente. Eu fiquei chocada. Eu passei a Book Friday inteira reclamando do valor dos livros. Mas olha só isso. Em Dossia Pelicana eu paguei R$16,70. Aí no vídeo eu coloquei R$16,00, né? Eu coloquei errado. Mas, enfim. Agora, pra comprar, tá R$18,99. Então já foi aí uma certa economia. Não foi muito, mas já economizei. Em Stalker eu paguei R$18,20. E agora tá R$21,99. Em Alteza Real, né? Sua Alteza Real, eu paguei R$22,00. E agora tá R$27,99. Em Fortaleza Digital do Dom Brown eu paguei R$12,00. E agora tá R$34,90. No das princesas, né? Na história real das princesas e tal. Eu paguei R$20,00 e agora tá R$28,72. Em Sei Que Tudo Pode, né? Aquele romance cristão. Eu paguei R$25,40. E agora tá R$46,31. E em textos cruéis, pra ler rápido demais, eu paguei R$23,20. E agora tá R$31,99. Ao todo eu gastei R$137,50. E ao todo, no preço que tá hoje. Se você comprar esses livros hoje, vai dar R$210,89. Eu economizei R$73,39. Então assim, gente. Eu realmente fiquei super atenta aos cupons, às promoções. E eu já quero deixar o convite pra você entrar na cupom literário. Porque eu sempre tô acompanhando as promoções e colocando lá dentro no grupo. Eu coloco no grupo pra depois eu pensar se vou comprar. Inclusive, tiveram vários livros que eu queria. Só que eu priorizei colocar pra vocês lá dentro da cupom literário. E aí acabou que quando eu fui comprar, eu já não consegui mais. Porque esgotou. E assim, eu sempre priorizo estar jogando lá no grupo pra vocês. Então se você não conhece a cupom literário. É o meu grupo de cupons, promoções e descontos exclusivos. As promoções que eu coloquei lá dentro do grupo, eu não vi em nenhum outro grupo. E olha que eu tô em vários grupos de promoções. E assim, a maioria das promoções que eu coloquei ali, não tinha em nenhum outro lugar. Eu que realmente tava achando ali e colocando pra vocês. Então não perde essa oportunidade de economizar muito comprando o livro. E entra pra cupom literário. O link do grupo vai tá aqui embaixo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Já aproveita pra deixar o like, se inscrever, me seguir lá pelas redes sociais. E é isso.